Eu recebi uma dúvida super interessante no meu vídeo sobre modelagem artesanal de orelha. O que é modelagem artesanal de orelha? Quando uma criança nasce com uma orelha muito dobradinha, amassadinha, num formato esquisito ou até mesmo proeminente, se você fizer uma modelagem, seja com dispositivo ou com algodãozinho, e você deixar aquela orelhinha num formato modelado de uma orelha, num bebê bem recém-nascido, essa orelha pode sim voltar ao normal. E aí, nesse vídeo que eu falo e indico como fazer essa técnica, eu recebi a pergunta de um adulto. Eu posso fazer essa modelagem artesanal em adulto e pode ter resultado? Então, a resposta é não. No adulto, a modelagem não vai surtir efeito. Então, não adianta tentar modelar a orelha pra ver se ela fica mais bonitinha. Por quê? No adulto, a cartilagem já é mais firme e ela não vai responder a essas forças de tensão da modelagem. A gente só tem resposta no bebê recém-nascido. Quanto menor o bebê, maior a resposta. Então, quando a criança vai crescendo também com 2, 3 meses, também já não responde. Eu recebi uma pergunta também de uma mãe com um bebê já de 3 meses, perguntando se teria o que fazer de modelagem artesanal. E a minha resposta foi, não, provavelmente não vai ter resultado porque já passou um pouco da idade. Então, se com 3 meses já não faz mais efeito, imagina com 30 anos, né? Então, não. Na idade adulta, não adianta fazer modelagem artesanal porque a orelha não vai ser modificada desta forma. Na idade adulta, o indicado é que você procure um cirurgião para fazer um tratamento cirúrgico.